Nossa, aqui é tão mais confortável, a gente pode ficar muito mais à vontade aqui, Otávio. A gente tem a nossa própria praia e tem tanto espaço. Finalmente! Sim! Tem muito... Olha! Que bonitinho! Agora a família toda tá unida. Mas eles já tão estragando todo o jardim da casa nova, Otávio. Bom, mas eles só querem conhecer o local, tão só marcando o território. Sei lá, eu ainda acho melhor a gente doar algum, sabe? Filhotinhos. Ah, mas são só três. Três filhotinhos, a gente consegue cuidar. Eu não vou deixar você levar eles pra adoção. Mas, Otávio, a gente trabalha o dia inteiro, a gente vai ter muito gasto. Como é que a gente vai cuidar de três filhotinhos de ovelha? Imagina que eles crescerem! Não tem problema! Como não tem problema? Como é que a gente vai sustentar todo mundo e essa casa? Ué, nós dois estamos trabalhando. A gente pode juntar dinheiro e sustentar da nossa linda família. Tá, mas quem vai limpar o cocô? Eu e você. Eu e você o quê? Eu só cuida a Pink. Não, 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 não. Você tem que cuidar dos filhotes dela também, assim como eu. Ah, que saco. Mas falando em trabalhar, como é que tá no hospital? Ah, tá tudo bem por lá. Tá bem legal, viu? Eu tô aprendendo cada coisa. Eu já posso até aplicar injeção nas pessoas. É isso que você faz? Você faz injeção e soro essas coisas? É. Sério? Só não receita remédio, nada? Sério? Eu não posso fazer isso ainda, mão, porque eu não tô formado. Eu sou tipo um ajudante, sabe? Ah, sim, faz sentido. Ah, então você é meio importante, né? Você fura as pessoas. Ah, não é assim. Furei. Tem que ser com toda a calma. É. Eu senti a sua falta no trabalho. Ai, que fofo. Eu sabia que você ia sentir saudade. Não, eu falei falta. Não saudade. Não exagera. Falta e saudade são coisas diferentes, Otávio. São quase iguais. São sinônimos. Uhum. Tá. Tem uma coisa diferente de você. É. É. Eu o quê? Não sei. É. Você tá mais alto? É. Oxi. Talvez eu ainda não completei 21. Hum. Não sei. Mas... É. Eu tenho uma coisa pra você. Ah, tá. Você trocou de touquinha. Ah, o quê? Não, não é a touquinha que eu tenho pra você. É o quê? Deixa eu pegar na minha mochila. Tá bom, vai lá. Vira pra lá. Tá. Meu Deus. Continua virada. O que você tá aprontando, Otávio? Nada demais. Meu Deus. Pode virar. Você vai assaltar a gente? Você não se lembra? O que é isso? Toma. É pra você. Você vai me dar uma máscara de bandido? Não é uma simples máscara de bandido. Não? Não. Ah. Não sei. Então tá. Eu tava louca pra assaltar os locais. Cadê? Me dá. Será que eu fico bonita? Tô bonita, Otávio? Você tá muito linda. Mas não precisava, Otávio. Sei lá. Eu não sou muito de... Ai, começou chovendo. Ai, tá chovendo. Ai. Acho melhor a gente entrar na nossa linda casa. Ai, meu Deus. Pronto. Ó. Acho que não precisava, né? Mas eu adorei. Obrigado pela máscara. Que bom que você gostou. Mas... Hoje é uma data especial. Hã? Não me diz que você não sabe que dia é hoje. Quarta-feira? Quinta? Não, mô. 14 de dezembro? 15. Eu não acredito que você se esqueceu. 15 de dezembro. Mô, você tá péssima. O que foi? Como você não sabe? A máscara. Nosso namoro. Você entendeu o que eu desenhei aqui? Desenhei. Um. Um? Um quê, Otávio? Um ano de namoro. Ah! Sério? Você tá de brincadeira. Que você não lembra. Não, não. Lembro sim. Aham, sei. Eu tô falando sério. Eu planejei uma noite maravilhosa pra gente, Otávio. Mão. Você nunca foi séria. Otávio, eu tô falando sério, Otávio. Não, não faz com que eu tô brincando. Eu planejei uma noite... Eu não consigo levar sério. Eu levei uma noite muito boa. Sério. Você vai ver. Você tá duvidando de mim. Aonde? Ah, e é surpresa, né? Ah, eu adoro surpresas. Uhum. Mão, você tá me levando aonde? Você vai me sequestrar? Xiii, Otávio. Você já vai ver. Só tá meio tarde, né? Então é melhor a gente não fazer tanto barulho. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Hum. Deixa eu ver se você tem uma sacola plástica preta. Pra quê? Sei lá. Vai que você me encapuz e me mata. Te encapuz e te mata? Você é doido, Otávio. A gente tá na nossa rua, na nossa antiga casa. Tá bom. Tá bom? Então, chegamos. Ué, o que a gente tá fazendo aqui na casa do minguado? Ué, você esqueceu? Você me deu a máscara. O que você fez com a máscara? Ah. Tô com vergonha. Eu quero saber estruz. A gente se conheceu aqui, Otávio. Então eu pensei que ia ser legal, tipo, voltar pra cá depois de um ano e... E eu preparei algo legal. Tá, eu posso entrar? É, tá. Eu tô com a chave aqui. Pode entrar. Licença. Ninguém mais mora aqui, então... Tá, tá tudo bem. Porque tem um caminho de rosas. Essas foram todas as rosas que eu te dei? Sim. Ai, que fofinha. Que nada. Besteira. Eu trouxe algumas coisas pra gente preparar. Ainda bem que ninguém mais mora aqui, né? Ó. Tá realmente muito bacana, amor. Nem parece que foi você que fez. Quê? Você acha que eu não consigo fazer coisas legais? Eu acho. Você é maluco? Consigo sim. Não, é que você sempre foi mais durona. Xiii, calma. Xiii, Otávio. Xiii. Ó. Eu trouxe aqui um cesto de piquenique com algumas comidas. Toma um pratinho pra você. Pra gente comer. Ai, que chique. Aí eu peguei isso aqui pra gente fazer um chá. Ah, muito legal, amor. Não é? É bom porque... Cada... Cada detalhe colaborou pra gente ficar junto. Sim, sim. Ah, eu fico tão feliz em saber que agora nós estamos aqui unidos, sabe? Com uma família. Uma família? Uhum. Ah, entendi. Sabe? Você saiu muito bem com esse improviso. Sério? Você gostou? Uhum. Gostei. Eu fiz o meu máximo no que eu podia em uma hora, tá? Ficou tudo perfeito. Tudo perfeito, mais ou menos, né? Eu botei um tapete no chão com uma cesta. Mas eu fico feliz que você gostou. Eu amei. Uhum. Mas sabe... Agora que a gente tá aqui... Eu tô com a sensação que a gente esqueceu de alguma coisa. O que é ele? O Jaime. O Jaime? Quem é o Jaime? A ovelha que eu adotei. A ovelha que... O... O namorado da Pink? A gente deixou... A gente se mudou e deixou ele pra... Meu Deus! Otávio! Pelo amor de Deus, eu tenho que dar um jeito de arrumar essa porta, mas é minha. Vai logo!